Eu faço samba e amor até mais tarde Eu tenho muito sonho de manhã Escuto a cogeria da cidade Que arde e apressa o dia de amanhã De madrugada a gente ainda se ama E a fábrica começa a buzinar O trânsito contorna a nossa cama Reclama do nosso eterno espreguiça No colo da bem-vinda companheira No cupo do vendito viola Eu faço samba e amor a noite inteira Não tinha quem prestar satisfação Eu faço samba e amor até mais tarde Eu tenho muito mais o que fazer Escuto a cogeria da cidade Calar-te será tão difícil amanhecer Não sei se preguiçoso ou se covarde Debaixo do meu cobertor Eu faço samba e amor até mais tarde Eu tenho muito sonho de manhã Eu faço samba e amor até mais tarde E aí